Agora é pra valer, 14 é PTB. O PTB é o partido responsável pelas conquistas trabalhistas que são direitos inegociáveis dos trabalhadores brasileiros. São 70 anos de uma construção sólida e responsável. Conhecemos as dificuldades e os problemas do Brasil. Temos propostas, dedicação e muita vontade de acertar. Por isso, junte-se a nós. Feliz seu PTB. PTB e você. 70 anos de história. A CIDADE NO BRASIL